Fala comigo pessoal, Minas Treino, a marca da qualidade da inovação, mais um foodtruque top. Esse vai para Brasília, espeteria do Serjão, já é sucesso, tá? Vamos lá, uma churrasqueira de 1 metro de comprimento a carvão, aqui a linha de atendimento com uma bacana de 4 metros, uma chopeira a gelo com duas torneiras. Logo que entramos aqui, deparamos com uma fritadeira aqui de uma cuba com um exaustor. Aqui o kit molheira com duas molheiras, aquele fogãozinho exclusivo de duas bocas, condimentadeira, olha a linha de produção desse trailer, gente, olha que sucesso. Uma chapa paiá que soube e o brole, o brole para grelar as carnes. Daqui eu já tenho acesso a outra parte externa, onde eu vou comandar a churrasqueira, em qualquer das posições que eu quiser. Qualquer ano que eu quiser trabalhar com a churrasqueira, com dois degraus para carne, com exaustor, coifa, chapéu chinês. Aqui é a pia, que espetáculo, olha o tamanho desse bolcão refrigerado. É 2 metros, é 550 litros, fabricado pela Minas Treille. Você já sabe, hein, a sucesso é Minas Treille. De Minas Gerais para Brasília.